Jogos Paralímpicos, Brasil brilha na competição com 25 medalhas de ouro e fica em quinto lugar. Foi a melhor campanha da história, o Bolsa Atleta esteve em 100% das conquistas. Democracia e independência, o desfile de 7 de setembro levou milhares de pessoas à esplanada dos ministérios em Brasília. Investimentos em transporte e educação. Em Goiânia, o governo federal entrega a BRT e anuncia recursos do novo PAC para a melhoria do ensino em Goiás. E veja também, economia aquecida. Exportações brasileiras batem recorde no primeiro semestre. Segunda-feira, 9 de setembro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. E a gente começa falando da melhor campanha da história do Brasil em Jogos Paralímpicos. Na despedida da competição, neste domingo, a canoagem e o halterofilismo ganharam as últimas medalhas e o país terminou a competição em quinto lugar com 89 pódios e 25 medalhas de ouro. Fernando Rufino na classe VL2 da canoagem e Tayana Medeiros na categoria até 86 quilos no halterofilismo garantiram as últimas medalhas de ouro para o Brasil em Paris. Com esses resultados, o Brasil ficou em quinto lugar nos Jogos Paralímpicos 2024, uma posição histórica na competição. O atletismo seguiu como a modalidade de destaque do país, somando um total de 36 medalhas. A anotação veio logo em seguida com 26 e o judô, que faturou 8. Todas as medalhas foram conquistadas por esportistas que recebem o Bolsa Atleta, o programa de patrocínio do governo federal. Dos 280 atletas brasileiros em Paris, 274 integram o programa do Ministério do Esporte. É isso, vamos ver agora também como ficou o quadro geral de medalhas aqui no telão. Você vê que em primeiro lugar nós temos a China com 220 medalhas, em segundo a Grã-Bretanha com um total de 124 medalhas. Na terceira posição, os Estados Unidos, que conquistaram 105 medalhas. Em quarto lugar, países baixos, um total de 56. E o Brasil conquistou o histórico quinto lugar, com um total de 89 medalhas nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, batendo então um recorde de pódios, que era de 72 medalhas em Tóquio em 2020. Pelas redes sociais, o presidente Lula celebrou a conquista dos atletas brasileiros e disse que os esportistas deram um show em Paris. E os 202 anos da independência foram comemorados no sábado. E o desfile de 7 de setembro mostrou que o espírito da liberdade está cada vez mais forte. Aqui em Brasília, o presidente Lula e autoridades acompanharam o tradicional desfile na esplanada dos ministérios. O presidente Lula chegou à esplanada no automóvel conversível Rolls Royce, após passar em revista as tropas próximo ao Palácio do Planalto. Em pé, Lula desfilou em carro aberto e acenou para o público presente nas arquibancadas. Na tribuna de honra, o presidente foi recebido pelo ministro da Defesa, José Múcio, e pelos comandantes das três Forças Armadas. E concedeu a autorização para o início da celebração na esplanada dos ministérios. General de Divisão Ricardo Piai Carmona, comandante militar do Planalto, solicito permissão à Vossa Excelência para dar início ao desfile cívico-militar em comemoração do 72º ano da independência do Brasil. Permissão consentida. Além do presidente Lula, também acompanharam o evento da tribuna de honra o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente e ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Também compareceram ao evento 32 ministros de governo, como Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, Rui Costa, da Casa Civil, Valdez Góz, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, e Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Neste ano, um dos três eixos das comemorações da independência é a união do país em torno dos esforços para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Para prestigiar essa homenagem, o ministro-chefe da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, e o governador do estado, Eduardo Leite, também estiveram presentes. O desfile também foi montado em torno de outros dois temas. A presidência do Brasil no G20 e os esforços do governo pela ampliação dos serviços de atendimento e saúde, como a retomada do programa Mais Médicos. Com o tema Democracia e Independência é o Brasil no Rumo Certo, o desfile deste ano marcou a décima participação de Lula nas comemorações do 7 de setembro como presidente. Em pronunciamento especial, na véspera do Dia da Independência do Brasil, o presidente Lula destacou a importância da democracia no país. Nenhum país do mundo é, de fato, independente quando o seu povo perde a esperança. Por isso, comemoramos a volta da capacidade de sonhar da nossa juventude, graças à geração de oportunidades para todos e todas. Por isso, comemoramos a retirada de 24 milhões e 500 mil pessoas do pesadelo da fome. Por isso, comemoramos a criação de cerca de 3 milhões de empregos com carteira assinada. É a menor taxa de desemprego nos últimos 10 anos e o crescimento da economia. Por isso, comemoramos o aumento do poder de compra e a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Temos muito desafio pela frente, mas estamos no rumo certo. É o começo de uma caminhada para um Brasil melhor para toda a família brasileira. Viva a independência do Brasil, viva a democracia. Pois é, você viu esse pronunciamento à nação em cadeia de rádio e TV. O presidente Lula falou nesse pronunciamento sobre as celebrações do Dia da Independência. Ele voltou a defender a luta pela conquista de direitos e falou que nenhum país é independente sem o exercício pleno da democracia. A democracia é mais do que votar no dia da eleição, é lutar pela conquista de direitos. O direito de fazer três refeições por dia, morar com dignidade, ter um bom emprego, salário justo, segurança para cuidar da família e conquistar um futuro melhor para nossos filhos. Democracia não é um pacto de silêncio, é o debate entre as opiniões divergentes que compõem a sociedade. Democracia é o diálogo, é a convivência civilizada entre opostos. A vitória da democracia permitiu que trouxéssemos de volta as políticas de inclusão social que retiraram milhões de pessoas da pobreza. Permitiu que tivéssemos de novo uma política externa ativa e altiva à altura da grandeza do Brasil. Que a saúde e a educação voltassem a ser prioridade, que a ciência derrotasse o negacionismo e que o combate a todas as formas de desigualdade voltassem à ordem do dia. Permitiu a convivência harmoniosa entre executivos, legislativos e judiciais. E também que firmassem parceria entre o governo federal, governadores e prefeitos, independentemente do partido político de cada um. Foi assim na seleção das obras prioritárias do PAC, o programa de aceleração do crescimento para cada estado e cada município. Foi assim no socorro imediato às vítimas das calamidades, a exemplo das encheitas do Rio Grande do Sul e agora também das queimadas no Pantanal e na Amazônia. E será assim também na criação de uma política nacional de segurança pública em diálogo com os 27 governadores. Nossa soberania não está à venda. Nenhum país do mundo é de fato independente quando o seu povo perde a esperança. Por isso, comemoramos a volta da capacidade de sonhar da nossa juventude, graças à geração de oportunidades para todos e todas. Por isso, comemoramos a retirada de 24 milhões e 500 mil pessoas do pesadelo da fome. Por isso, comemoramos a criação de cerca de 3 milhões de empregos com carteira assinada. É a menor taxa de desemprego nos últimos 10 anos e o crescimento da economia. Por isso, comemoramos o aumento do poder de compra e a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Temos muito desafio pela frente, mas estamos no rumo certo. É o começo de uma caminhada para um Brasil melhor para toda a família brasileira. E o despírito 7 de setembro levou milhares de pessoas à esplanada dos ministérios aqui em Brasília. Veja na reportagem de Carolina Lima. Crianças, jovens, adultos. A festa foi para todas as idades. E desde cedo, o público aguardava ansioso o desfile em homenagem aos 202 anos de independência do Brasil. Eu estava aqui ansioso, eu queria ver o presidente. Eu também estou achando muito legal aqui. Todo ano a gente vem para poder lembrar da nossa independência, né? A gente tem que saber de onde realmente vem a história. Então, vir para cá é como se a gente comemorasse a nossa independência. Então, eu acho super importante todo ano vir. Eu quero, na hora que vai ter os voos, sabe? Que vai desfilar os aviões, os helicópteros. Essa parte aí eu quero ver. O que você está esperando desse desfile? A quadrilha da fumaça, porque eles vão fazer um desenho com fumaça lá em cima. Após o presidente Lula desfilar em carro aberto, um momento especialmente cívico. A execução do hino nacional. Desfile devidamente autorizado pelo presidente foram mais de duas horas de cerimônia. Senhoras e senhores, tem início o desfile cívico-militar de 7 de setembro de 2024. Por aqui, desfilaram quase 9 mil pessoas. Dentre elas, atletas do Programa de Alto Rendimento das Forças Armadas. Caio Bonfim, que levou a prata na Marcha Atlética nas Olimpíadas de Paris, e outros medalhistas dos Jogos marcaram presença. Também teve o grupo que representou o povo do Rio Grande do Sul, alvo de uma onda de solidariedade neste ano, ao passar pela catástrofe climática das enchentes que assolaram o Estado. Bombeiros e defesa civil, figuras tão importantes no combate aos efeitos dos desastres climáticos em diversas partes do país, também foram lembrados e homenageados, assim como as forças de segurança. No meio de tantos representantes militares e civis, um ponto alto, sem dúvida, foi a passagem do Zé Gotinha. Carismático, ele empolgou a plateia, que deu tchauzinho em resposta aos acenos do Zé, que é o símbolo do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Um pouco do mundo também aterrissou no solo de Brasília. Neste ano, 7 de setembro, contou com representantes simbólicos do G20, grupo que reúne as maiores economias do planeta. No desfile, foram lembrados os temas que o Brasil quer trazer para o centro dos debates na reunião de cúpula do G20, que vai acontecer em novembro, no Rio de Janeiro, sob a presidência inédita do Brasil. O país tem colocado em pauta assuntos prioritários para as nações do sul global. Combate à fome, pobreza e desigualdade. Com um sorriso no rosto e bandeirinhas nas mãos, o público aplaudiu também o show da pirâmide humana, formada por 24 integrantes do Batalhão de Polícia do Exército. Já a cavalaria formada pelos dragões da independência surgiu encantando a plateia. E para encerrar com chave de ouro, hora de tirar a atenção da avenida e olhar para o céu. O tão aguardado espetáculo da Esquadrilha da Fumaça agitou o público e cumpriu com a promessa de fazer um balé nos ares da capital do país. Com um desenho de um coração, a Esquadrilha saudou o público presente, assim como a democracia e a nossa independência. Desfile encerrado, o presidente Lula foi para onde o público estava. Saudações, abraços e comemoração por mais um 7 de setembro do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E traz os detalhes para a gente. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa. Bom dia para você também. Bom dia para você que nos acompanha. O presidente Lula se reúne agora pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. A tarde, ele recebe o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza, e sanciona dois projetos de lei. O primeiro, de 2022, estabelece diretrizes gerais para concursos públicos no Brasil, com regras como critérios de seleção, transparência e garantias de igualdade de oportunidades para os candidatos. O segundo é o substitutivo da Câmara dos Deputados a um projeto de lei do Senado de 2010, que institui o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras. O texto regulamenta a atividade de segurança privada no Brasil, o que inclui normas para empresas de segurança, vigilantes e a segurança de instituições financeiras. Agora, Vanessa, em relação às denúncias de assédio sexual veiculadas pela imprensa na semana passada, envolvendo, então, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, o Planalto informou que a ministra Esther Dweck foi nomeada para exercer o cargo de forma interina, acumulando temporariamente a função com a administra da gestão e da inovação em serviços públicos até a definição de um novo titular para a pasta. Em nota, o Planalto informou ainda que, diante das graves denúncias e depois de convocá-lo para uma conversa na noite de sexta-feira, o presidente Lula decidiu pela demissão de Silvio Almeida. De acordo com a nota, a Polícia Federal abriu um protocolo de investigação sobre o caso e a Comissão de Ética Pública da Presidência da República também abriu procedimento preliminar para esclarecer os fatos. O texto ainda acrescenta que o governo federal reitera seu compromisso com os direitos humanos e reafirma que nenhuma forma de violência contra as mulheres será tolerada. Vanessa? Ok, Jéssica. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E o presidente Lula esteve em Goiânia para acompanhar a entrega de um trecho de 17 quilômetros do BRT Norte-Sul, na capital goiana. Foram anunciados ainda novos investimentos para todas as etapas da educação em Goiás. No total, serão investidos R$ 820 milhões na educação do Estado, com recursos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. R$ 535 milhões serão destinados à educação básica. O valor será utilizado para a compra de ônibus escolares, construção de novas creches e escolas de tempo integral. R$ 142 milhões serão investidos na melhoria da infraestrutura das universidades federais, incluindo a criação de um novo campus na cidade ocidental, no entorno de Brasília, e um alojamento para estudantes indígenas no campus de Goiânia. Os institutos federais de Goiás vão receber R$ 141 milhões, dos quais R$ 75 milhões serão destinados à construção de novas unidades nos campi de Cavalcante, Quirinópolis e Porangatu. Com a criação dos três novos campi, serão geradas ao todo 4.200 vagas, com foco nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. E o Estado passará a ter 31 unidades integradas à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Ao lado do governador em exercício, da reitora do Instituto Federal de Goiás e do ministro da Educação, o presidente Lula fez o descerramento das placas alusivas às pedras fundamentais dos campi. Um investimento de mais de R$ 75 milhões dentro dos 100 novos institutos federais que o presidente Lula está criando em todo o Brasil. Fora isso, presidente, o senhor está investindo quase R$ 70 milhões na consolidação dos institutos federais já existentes. Não há um caminho de um futuro de sucesso se não for investindo na educação. Também foi inaugurada nesta sexta-feira a primeira etapa do BRT Norte-Sul. O trecho de 17 quilômetros, que recebeu R$ 140 milhões de investimento do governo federal, faz parte de um corredor de 29 quilômetros que vai cruzar a capital goiana de ponta a ponta. Com 60 ônibus, sendo 10 elétricos e 50 movidos a diesel, a nova frota deve atender cerca de 50 mil passageiros por dia. Com ar-condicionado no ônibus, com Wi-Fi, para que a gente possa, presidente, dar qualidade de vida. O tempo previsto de redução que as famílias vão perder aqui em Goiânia é em torno de 30% a 40%, dependendo de onde elas estiverem. Durante a cerimônia, o ministro das cidades também assinou uma portaria, no âmbito do novo PAC, para a compra de 125 novos ônibus equipados com motores que atendem às normas internacionais de tecnologia limpa, com R$ 95 milhões de financiamento do FGTS. Além disso, foram anunciados R$ 189 milhões de reais para a contratação de 1.200 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. O presidente Lula citou os investimentos federais no Estado em diversos setores e destacou a meta de concluir o mandato com mais de 700 novos institutos federais no país. De 1909 a 2003, foram feitos ao todo 140 institutos federais nesse país. Eu vou terminar o meu mandato com 783 novos institutos nesse país. E eu faço isso porque eu quero dar a oportunidade das pessoas mais humildes, os invisíveis que a elite brasileira não colhou, os invisíveis que ali só se lembra dele na época da eleição. Eu quero dar a oportunidade que a gente possa ter certeza que o nosso filho vai estudar, vai ter uma profissão, que a nossa menina vai estudar e vai ter uma profissão. E o governo federal concluiu a obra de ampliação do aeroporto de Petrolina em Pernambuco. A estrutura foi inaugurada e entregue à população em uma cerimônia que contou com a presença do ministro Silvio Costa Filho de Portos e Aeroportos. O empreendimento faz parte do novo PAC em parceria com o setor privado. Segundo o ministro Silvio Costa Filho, o terminal recebeu investimentos de 56 milhões de reais e vai impulsionar o turismo na região. Quero dizer da importância de todas as transformações que foram feitas no aeroporto, uma obra que gerou mais de 350 empregos, uma obra que vai aumentar a capacidade em mais de 3 milhões e meio de passageiros. No ano passado nós já tivemos mais de 500 mil passageiros, um crescimento de 21% em relação ao ano de 2022 e eu não tenho dúvida que essa região em Petrolina vai continuar crescendo muito, sobretudo com o crescimento econômico. Então vamos aproveitar para conhecer outras ações do governo federal em Petrolina, essa cidade do sertão pernambucano. Os dados são da plataforma Comunica.br que mostra com transparência os investimentos federais em todo o país. Vamos dar uma olhada então no mapa. Petrolina, esse que é o terceiro município mais populoso de Pernambuco, uma cidade que tem mais de 386 mil habitantes, de acordo com o censo do IBGE de 2022. Aqui na tela a gente vai saber um pouquinho mais dessa cidade que é conhecida como grande produtora de frutas e vinhos. Ela recebe significativo apoio federal para a atividade agrícola. Neste ano de 2024, já foram liberados 126 milhões de reais em financiamentos para o agronegócio. Outros 11 milhões foram para os créditos para a agricultura familiar. O município também foi incluído no PAC Seleções, com oito empreendimentos. Estão previstas obras nas áreas de educação, saúde e infraestrutura. E desde 2023, o programa Minha Casa Minha Vida já financiou aí a compra de casas próprias para 2 mil famílias em Petrolina. Se você quiser saber o que o governo federal está fazendo na sua cidade, na sua cidade natal, cidade da sua família, qualquer localidade brasileira, basta acessar gov.br barra comunica.br. Lá você encontra tudo sobre as ações e os investimentos federais em todo o país. E para aproximar governo e sociedade, ouvir direto dos cidadãos as principais demandas das comunidades, o governo federal criou o projeto Caravana das Periferias. Na última sexta-feira, foi a vez do assentamento Dorothy Stang receber a iniciativa. Cerca de 700 famílias vivem no local, que fica a 30 quilômetros do centro de Brasília. Veja como foi. No assentamento Dorothy Stang vivem hoje mais de 700 famílias que enfrentam todos os dias problemas como falta de saneamento básico e asfalto. É na época da chuva que abre muita cratera, fica intransitável, né? Então, assim, nessa questão do trânsito, na questão de segurança para as crianças, mesmo buraco que abre no meio do assentamento por conta da chuva, questão que precisa ser vista com carinho. Para melhorar as condições de vida na comunidade, aproximar os agentes públicos daqueles que mais precisam. Foi inaugurado o chamado Posto Territorial. A estrutura funciona como um ponto de apoio e conta com diversos serviços para atender a população. A CAESB está hoje colocando a rede de água aqui. Então, todo atendimento que está sendo feito pela CAESB está sendo feito no Posto Territorial, porque tem internet, tem computador, as famílias conseguem vir para cá e serem bem atendidas. Tem ar-condicionado, calorzão, né? Então, a família gosta de vir para cá. A SEB também está chegando. A Neo Energia é um atendimento para a comunidade. Além da UNB, com trabalho de arquitetura, urbanismo e melhoria habitacional. É onde está sendo os atendimentos com a família, está sendo tudo aqui. No total, o assentamento vai receber um investimento de R$ 2,5 milhões para a implementação do Plano de Ação Periferia Viva. As ações serão desenvolvidas com a parceria da Universidade de Brasília. A Jaine conta que já começou a ser atendida e, além de fazer cursos, recebeu um projeto de engenheiros da UNB para construir uma nova casa mais segura. Elas me deram o... como é que fala? O auxílio, elas estão me auxiliando para quando eu começar na construção, já para me construir corretamente. Ficou do jeito que eu queria. Eu gostei bastante. O residencial Dorothy Steng é um dos territórios atendidos pelo programa Periferia Viva. A iniciativa do Ministério das Cidades faz parte do programa de aceleração do crescimento Novo Parque e vem transformando a realidade das periferias brasileiras. Mais de 50 territórios vão receber investimentos para obras de infraestrutura. O objetivo é ampliar a urbanização das comunidades e incluir outras políticas públicas que atendam às necessidades locais. A seleção do Novo Parque inclui um total de 408 novas ações, sendo 58 territórios atendidos pelo Periferia Viva Urbanização de Favelas. Além disso, 91 municípios serão atendidos com contenção de encostas e 259 territórios com regularização fundiária. A pauta de periferias é uma pauta prioritária do governo como um todo. E nós temos a sorte e a felicidade de ter uma secretaria específica sobre o tema, que trata desse tema, mas que está articulando com outros ministérios, com outros atores, agentes do governo e fora do governo também, com a sociedade civil, para que a gente faça mesmo um verdadeiro mutirão pelas periferias do Brasil, para trazer infraestrutura, para trazer acesso a direitos básicos que essa população tanto precisa. Veja a seguir, exportações brasileiras batem recorde no primeiro semestre e superam 200 bilhões de dólares. A gente volta já já. Estamos de volta. E olha, a gente já falou aqui hoje sobre o belo desempenho dos atletas paralímpicos em Paris, mas durante as Olimpíadas, o Brasil também fez bonito. Foram 20 medalhas e mais da metade conquistada por atletas militares que fazem parte do programa de alto rendimento do Ministério da Defesa. Eles foram homenageados em uma cerimônia aqui em Brasília. Nas Olimpíadas de Paris, o Brasil alcançou o segundo melhor resultado da sua história nos Jogos. Os atletas brasileiros conquistaram 20 medalhas. E mais da metade dessas medalhas chegaram pelas mãos dos atletas militares que fazem parte do programa Atletas de Alto Rendimento. Atualmente, 533 atletas de 35 modalidades fazem parte desse programa. A ginasta Jade Barbosa, que conquistou o bronze por equipes em Paris, é uma dessas atletas. E afirma que a iniciativa é fundamental para incentivar o esporte brasileiro. A certeza é de tranquilidade para conseguir ter um treinamento adequado. Muitos de nós não temos essa possibilidade. Então, eu acho que esse programa faz a diferença para a gente crescer em conta modalidade, mostrar para cada vez mais outras gerações, inspirar novas gerações, levar o esporte além. E a gente conseguiu ver com o resultado dessa Olimpíada que a gente alcançou, não só o objetivo de resultados, mas esse também de popularizar as nossas modalidades. O PAAR é gerido pelas Forças Armadas e foi criado em 2008 para estimular o desenvolvimento do esporte no país. Os atletas se alistam voluntariamente, recebem acompanhamento de uma equipe multidisciplinar e têm acesso às instalações esportivas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Depois de incorporados ao programa, eles também recebem o salário e todos os benefícios da carreira militar. Reconhecemos o valor do atleta militar. Verificamos a grande relevância do programa de atleta de alto rendimento, o PAAR. E sabemos que cada jogo, cada apresentação, cada obstáculo foi enfrentado de frente com respeito aos adversários e com foco no resultado. O atleta Caio Bonfim, que conquistou a medalha de prata na marcha atlética de 20 quilômetros, também faz parte do PAAR. Quanto mais oportunidade, mais perto da medalha. a gente chega. Então, é com esse trabalho, que às vezes é no bastidores, é no dia a dia, nessa construção da consciência, da política esportiva, para que a gente faça que essa garotada tenha oportunidade. O programa bom é que dá oportunidade. Vamos falar agora sobre o acidente da Voipés em Vinhedo, São Paulo, que completa hoje um mês. As investigações do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, apontam que a aeronave possuía todas as licenças, assim como os registros técnicos de revisões e manutenções obrigatórias. Além disso, os pilotos também estavam aptos a voar, com treinamento específico para as condições de gelo. Ainda, segundo o relatório, o avião voou normalmente até pouco antes de começar a descida para o pouso em Guarulhos, São Paulo, quando os pilotos perderam o controle e a aeronave acabou caindo na cidade de Vinhedo. De acordo com o chefe do CENIPA, o Brigadeiro do Ar, Marcelo Moreno, o órgão vai continuar esta investigação até que se chegue aí à conclusão desse relatório final com as causas do acidente. O acidente aeronáutico é um evento catastrófico, completamente indesejável para a sociedade e na eventualidade desse evento catastrófico, o acidente aeronáutico, o Estado brasileiro tem duas grandes responsabilidades. Primeiro, a investigação criminal, judicial, que vai buscar responsabilização, culpabilização, trabalha na produção de provas com contraditório para a defesa, existe litígio entre as partes e a segunda grande responsabilidade é a investigação que nós conduzimos, é a investigação sem fins punitivos, buscando entregar segurança no transporte aéreo da nossa sociedade. O assunto agora é a campanha Feminicídio Zero de combate à violência contra a mulher. Somente no mês passado, a parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública agilizou a prisão de mais de 7 mil agressores em todo o país. A campanha anual do Agosto Lilás com o tema Feminicídio Zero foi criada para fortalecer o apoio da sociedade no combate à violência de gênero. Em todo o país, ocorrem ações que reforçam os direitos da mulher e incentivam a denúncia não só em casos de violência física, mas de violência psicológica e moral. O principal argumento de quem trabalha na área é que geralmente ocorrem vários episódios de ameaças e agressões antes que um homem mate uma mulher. Ou seja, o feminicídio é evitável e a campanha deste ano quer pôr um ponto final nesta triste e interminável novela sobre a morte anunciada. A ministra Cida sempre lembra que é preciso a união de todos para apagar o final trágico desse roteiro. Nós estamos aí numa grande jornada para que de fato nós possamos derrotar o feminicídio no Brasil e o machismo que faz com que as mulheres morram. O Ministério da Justiça atendeu ao chamado de Cida Gonçalves e investiu 2,3 milhões de reais para agilizar o trabalho ligado a esse tipo de crime. O recurso foi usado em diárias e no deslocamento dos policiais civis e militares para cumprir mandatos de busca e apreensão em todo o país. E somente em agosto foram presos mais de 7 mil agressores. O resultado animou a ministra das Mulheres que percorre o país em busca de novas parcerias. No Rio de Janeiro, por exemplo, ela contou com o apoio de Marcelo Freixo, presidente da Embratur, para fechar um acordo inédito com a Liga das Escolas de Samba do Estado. A Liga prometeu divulgar mensagens contra o feminicídio na Marquês de Sapucaí no Carnaval do ano que vem. A Liga vai colocar na rua, nos escritórios, vocês têm o Carnaval, nos ensaios das escolas de Samba, a gente pensar uma estratégia de como novinizar. É, tenho certeza que todas as escolas da Liga, a gente quer se engajar com a Liga e a Liga, e as escolas de Samba tem uma capacidade de diálogo que deve existar, não consegue dizer para a população. As exportações brasileiras bateram recorde no primeiro semestre e alcançaram 227 bilhões de dólares no acumulado do ano. O resultado é de janeiro a agosto, um aumento de 1,1% em relação ao mesmo período do ano passado. São 227 bilhões de dólares em exportações, um recorde para a balança comercial brasileira. Já as importações no período somaram 173 bilhões de dólares, um aumento de 6,6% sobre 2023. Assim, a corrente de comércio totaliza 400 bilhões de dólares e 54,08 bilhões de dólares de superávit. No acumulado do ano, comparando com 2023, houve crescimento de 7,55 bilhões de dólares nas exportações da indústria extrativa, que subiu 15,5%. E para incentivar ainda mais o crescimento das exportações, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a PECS Brasil, e o Ministério das Relações Exteriores, lançaram um mapa virtual que oferece redes de apoio para as empresas brasileiras que desejam exportar ou abrir filiais no exterior. A ferramenta está disponível na plataforma Brasil Exportação. De navegação fácil, o mapa digital permite que os usuários localizem rapidamente os setores de promoção comercial ou escritórios da APEX Brasil em cada país. A plataforma é de graça e oferece suporte às exportações para todos os continentes. E é isso, então, Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima segunda-feira, até amanhã, tchau. Solicito permissão à Vossa Excelência para dar início ao destino cívico-militar em comemoração do centésimo segundo ano da independência do Brasil. Permissão consentida. à Vossa Excelência à Vossa Excelência Vossa Excelência